Eu quero ver geral fazendo um L aqui nos comentários, porque o Germán Cano é bravo, cravou de novo, bora conferir. Tá o segundo gol, vai o John Arias, levantou bonito na área, olha o gol, olha o gol, olha o gol, goooooooool, faz um L aí, Cano, Cano. E pra ajudar você já sabe, like, inscrição, compartilha, tamo junto, saudações com os outros.